Você está pensando em fazer um transplante capilar e não sabe qual o método? FUE ou FUT? Você já ouviu falar dessas siglas? Assista o vídeo até o final para saber. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista e atuante na área de restauração capilar aqui na cidade de Sorocaba. Você sabe como funciona o princípio básico do transplante de cabelo? Na realidade, a gente tem que necessariamente pegar cabelo seu à raiz, que é o bulbo. Quando a gente tem o fio aqui de cabelo, ele aparece na superfície. Na verdade, nada mais é do que proteína, queratina morta. E o que faz fazer o crescimento é o bulbo, que ele fica cerca de 3 a 4 milímetros abaixo da superfície da pele. Não adianta pegar a haste, porque senão era só você cortar o cabelo e você só colocar o fio em si. Até isso causa a rejeição em si. O transplante, a gente necessariamente precisa dessa raiz. E nessa raiz, ela é uma coisa viva, né? Ela tem o seu DNA. Ou seja, por isso que o transplante de cabelo funciona só com o cabelo seu mesmo. O transplante de cabelo, ele já existe há algumas décadas, mas ela vem crescendo uma quantidade de procedimentos cada vez maior, porque a quantidade de cabelo retirada numa mesma sessão e o grau de naturalidade atingida, ela é cada vez maior. Por isso que ela vem se popularizando muito mais nos últimos anos. O transplante de cabelo que sempre existiu, ela é feita do FUT. O FUT, a sigla é Follicular Unit Transplantation, que na verdade você está fazendo um transplante da unidade folicular. Mas como é que a gente fazia essa cirurgia? Ainda se faz atualmente nos dias de hoje, mas algumas clínicas já não fazem mais por esse método. Não porque esse método é ruim em si. Eu vou explicar mais pra frente quais as vantagens e as desvantagens da FUT. A FUT, a gente faz como se fosse uma faixa. Aí depende do grau de calvície, mas numa calvície grande, tenta se extrair até mais ou menos próximo da altura da orelha. Aqui é a região de zona doadora segura. Perceba que até pessoas muito calvas, algum cabelo a pessoa tem aqui. Quando vai fazer o transplante em si, se faz uma avaliação da elasticidade da pessoa. É isso que faz a pessoa ter uma cicatriz, um dos fatores que faz a pessoa ter uma cicatriz maior ou menor. A gente faz uma faixa de cerca de 20 a 20 centímetros, 25 centímetros de extensão. Podendo até ser um pouco maior ou menor, dependendo do tamanho da cabeça. A largura, aí vai depender também do grau de calvície que vai ser necessário e o grau de elasticidade. Mas digamos que uma média de 1,5 centímetro da região que for feita. Quando a faixa for retirada, aí necessariamente tem que dar os pontos. Ou seja, você vai ficar com uma cicatriz aqui. Alguns jeitos de melhorar a cicatrização é fazer a sutura tricofítica, que é tirar uma parte da epiderme, da pele, e fazer com que o cabelo cresça por cima da cicatriz. Porque a FUT, assim como a FUE, depende muito da habilidade do cirurgião e da equipe cirúrgica. Por isso que tem resultados variáveis do transplante. Claro que tem a variação do fio do paciente, mas também tem essa parte médica que é bem variável. Quando você faz essa incisão, você fica com os pontos pelo menos cerca de duas semanas. Depois de retirar os pontos, o cabeleiro acaba cobrindo em si, na cicatriz. E aqui na região da colocação, aí tem vários métodos para fazer a colocação. Que aí vai ter um vídeo especificamente explicando os jeitos de fazer a colocação. Mas o método de retirada é esse que eu acabei de mencionar, a FUT e a FUE. A FUE tem uma nomenclatura chamada assim, Follicular Unit Extraction. Antigamente era esse nome, ou seja, na verdade é a extração da unidade folicular. Ou seja, faz folículo a folículo, faz como se fosse um a um. Depois mudaram a nomenclatura, mas a técnica é exatamente a mesma. Hoje em dia a gente denomina mais como Follicular Unit Extraction. Porque na verdade é só por uma questão de nome realmente. Porque o nome antigo se falava que fazia a extração. Mas o cabelo você não consegue fazer a extração assim diretamente. Então aí modificaram o nome atual, que na verdade é você faz a excisão da unidade folicular. Entendeu? Aí por isso seria Follicular Unit Excision. A excisão a gente fala como se fosse o corte. Aí em seguida do corte tem a extração, que normalmente a gente retira por pinça. Como é feito a ponta a ponto, aqui normalmente a gente raspa o cabelo. E aí se faz como se fosse uma espécie de xadrez. A gente retira folículo e aí pula um ou dois folículos. Isso depende do grau de calvície, da densidade. São vários fatores que a gente faz. Mas tanto na qualquer método, seja FUE ou FUT. O T é da faixa, né? A gente faz do T como se fosse a tira para você lembrar um pouco mais fácil. Como ele não nasce outro cabelo, a gente tem um certo limite para retirada. Qual que é uma das vantagens da FUE? A área para ser retirada, ela pode ser um pouco maior. Tanto no couro cabeludo. E ele te dá a abertura para fazer retirada em outras partes do corpo. A região de barba, tórax, o abdômen. Porque a método da faixa, a única área viável é só a região do couro cabeludo. Porque é inviável você retirar outra parte do corpo e você ficar com uma cicatriz. Cicatrizes grandes só para retirar uma pequena quantidade de cabelo. Aí realmente não compensaria. E na realidade, se fala que a FUE é o método mais moderno, mas o FUE atual. O primeiro transplante do mundo relatado, na verdade, é do Japão. É no final do século XIX. Que tinha uma manobre japonesa que ela não tinha pelos pubianos. E quem não tinha pelos pubianos era considerada prostituta. Aí ela procurou um médico dermatologista para tentar fazer alguma solução para que haja pelo na região da virilha. Logicamente, foi uma tentativa. Mas a partir daí foram se aprimorando as técnicas de retirada. E por muito tempo, foi retirado o... Quem é dermatologista, eles costumam fazer biópsia com pantes dermatológicos. Quem já viu o furacinto é um pouco parecido. Ele faz como se fossem orifícios pequenos. Aí tem alguns tamanhos diferentes. Um centímetro, um e meio. Por isso que algumas pessoas que têm transplante há 30, 40 anos atrás têm como se fossem umas bolas grandes do tamanho de um... quase que de um feijão. E aí foram retirados como se fossem esses tamanhos de pantes dermatológicos. E aí retirava... Não era um folículo inteiro, era um grupo de folículos. Aí pegava esse grupo e aí acabava colocando na área calva. Por isso que se falava muito do transplante de aparência de cabelo de boneca. Porque não era retirado folículo a folículo, mas sim um grupo. E se eventualmente você ver alguma pessoa que tem transplante desse método há muito tempo e ainda tem o cabelo, você vê que realmente o cabelo, a longo prazo, ele dificilmente tem perda. O refinamento da técnica da FUE, muita gente acha, só ouviu falar na FUE nos últimos 5 anos pra cá, mas na verdade a FUE atual, uma técnica refinada, dessa, o que mudou foi principalmente o tamanho do furo. Em vez de 1 cm, 1,5 cm, ele partiu pra 1 mm ou 0,9, eventualmente 0,8 mm. Que é uma ponteira bem pequena, que é muito menor até do que uma cabeça de um cotonete. É justamente pra pegar exatamente um folículo em si. E não pegando um grupo grande de uma vez só. E essa técnica foi descrita e feita por um médico americano chamado William Rasman. Ele ainda é atuante na área de restauração capilar. Quem conhece ele sabe que ele é um médico totalmente fora da curva, porque ele é um médico extraordinário, tem ideias não só na área de transplante de cabelo, mas em outras áreas médicas, existem dezenas de patentes no nome dele. E ele foi o primeiro médico que conseguiu fazer 2 mil folículos numa sessão só. E ele é um médico americano. Ele é uma referência que muitos médicos tiveram pra poder aprimorar a FUE que a gente conhece hoje em dia. A gente tem pantes delicadas pra fazer a retirada, tem formatos diferentes, tem técnicas de colocações diferentes. E muito é devido, com certeza, a ele. E isso é pra você desmistificar da sua cabeça que, assim, Turquia não é referência. Em termos científicos. Pode fazer um alto volume, mas se volume pra você é qualidade, Então, talvez você precise rever seus conceitos. Em relação ao método em si. Muitas clínicas já não fazem mais a técnica do FUT. Não porque a técnica é ruim em si, mas a logística e o treinamento da equipe é diferente. Eu atuo, hoje em dia, 100% no método FUE. Mas a FUT, muitas pessoas fazem e não é errado. Tem muita gente que acha que é errado. Por exemplo, Turquia. Por que o pessoal não faz? Porque exige uma habilidade maior pra fazer os pontos, a retirada em si. Mas eu, justamente, não trabalho mais com a FUT, por causa do grau de recuperação que tende a ser mais rápido na FUE. Porque quando você não tem um corte reto em si, o nervo não é cortado de uma maneira tão grande igual na FUT. A FUE tem uma dimensão menor. A recuperação tende a ser mais rápida no método FUE. O FUT, ele cai num ponto, assim, ele tem uma boa indicação em caso, assim, que a pessoa já tem mais idade, por exemplo, acima de 50 anos, tem uma elasticidade boa e a pessoa não quer fazer o corte, não quer raspar o cabelo, por exemplo. Aí, talvez seja uma indicação boa da FUT. Porque a FUT, ele te dá a abertura de você levantar aqui o cabelo, você fazer uma faixa e cobrir. A colocação aí é opcional se possa ser raspada ou não, né? Mas a FUT é uma das vantagens ao qual eu vejo da cicatrização um pouco mais rápida no sentido de disfarce, mas não por questão da pele se recuperar mais rápido. A FUT, em pacientes, ao contrário, mais jovens, você vê que os jovens, eles têm mais tendência... Veja quem tem quelóide, cicatriz hipertrófica, que na verdade é um excesso de colágio que é produzido, ele tem de ser em pessoas mais jovens. Esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro fazer mais a FUE, porque aí não corre o risco, tem um risco bem menor de formar cicatrizes mais aparentes. Espero que tenha esclarecido aí alguns pontos importantes do método FUE versus FUT. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.